Ele me pegava pela mão, e eu estava sentado com ele, ele tocando, ele me ensinou o caminho que deve andar. Desculpa, não sou um monte. Coisa que ele falou pra mim, filho, se tu for trabalhar com música na igreja, faz certo. Porque é um local que você vai ter muitos elogios. Então você tenha muito problema, traça um alvo, não perca o teu foco, que Deus vai abençoar e vai arrumar a tua vida. Meu pai, maestro de coral, músico, e conseguiu formar bastante músico. Deus abençoe muito Jesus. Minha mãe está aqui, é o dado também, mas hoje é o meu pai, maestro, que já foi maestro de coral. E vamos nós, porque se não a emoção fala mais. Centos anos de escravidão se viram uma jornada épica para a terra da promessa. Foi quebrado o jugo da escravidão e uma nova esperança brotou no coração dos hebreus. Nessa noite, o coral milho de Sion celebra esse mesmo Deus que libertou o povo lá no Egito. Celebramos esse Deus com essa mão forte do dia de Gator. A Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. 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 Amém. 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 E mesmo sem ver Eu posso crer Em meu coração Presente estás Senhor, eu tenho em ti Senhor, eu confio em ti Podem amar Me humilhar Mas minha fé Ninguém vai tirar Eu tenho em ti Ninguém vai tirar Ninguém vai tirar Eres aquele escondido do meu amor Eres o único e certo caminho Até o seu coração Morriste na cruz Resucitaste hoje Vives de mim Resiste ao pecado e na morte E agora sou livre a fim E só eu morro em ti Já sempre morro em ti E agora sou livre a fim 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 E agora sou livre 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 a fim 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 Amém. 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 Seu dois tu são, eu sei não posso viver. E o seu trono acima do céu, tão longe está de mim. Amém. 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 Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Podem parar, me humilhar, mas minha fé ninguém vai tirar, eu confio em Ti. Podem parar, me humilhar, mas minha fé. Eres o único e certo, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Resucitaste e doi, vives de mim. Resiste ao pecado e na morte, e agora sou livre a fim. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Resiste ao pecado e na morte, Senhor, eu confio em Ti. Posso sentir sua presença aqui, Senhor, eu venho em ti, Senhor, eu confio em ti. É tu, Senhor, eu passo bem, todos em si, só presença aqui. É tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu. É tu, é tu, é tu, é tu. É tu, 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 é tu. Amém. Amém.